Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta. Gente, em virtude da propaganda eleitoral gratuita, eu quero dizer que nas quartas-feiras o nosso programa tem um pouco menos de tempo, muitas pessoas não gostam dessa história. Mas nós temos que cumprir o que reza a lei no que tange às obrigações eleitorais. Os veículos de comunicação têm as suas obrigações, então nós precisamos seguir. Só para você ficar atento, nós teremos menos 10 minutos aqui do nosso programa, mas temos tempo suficiente para lhe dar toda a informação possível. Obrigado pelo carinho de vocês, nós já estamos ao vivo, inclusive, no YouTube para Linhares, para o Estado do Espírito Santo e para todo o Brasil. O negócio é o seguinte, houve um espetáculo da natureza registrado por várias câmeras de TVs, ontem, no litoral, passando aqui pelo Pontal do Ipiranga, baleias jubarte que passaram pela nossa região e promoveram o espetáculo. Mas uma delas acabou morrendo. Põe a imagem para mim, por favor. Olha aí, é filhote essa baleia aí. Imagine a mãe. Imagine a mãe agora. Isso aí é um filhote. Apareceu nas areias do Pontal do Ipiranga. Os moradores ficaram curiosos, obviamente. A história dessa baleinha aí, desse filhotinho, é que ele tentava ainda, ou os moradores tentaram mantê-lo vivo, né? Jogaram muita aguinha ali no filhote de baleia. Olha o rapaz com um balde ali, ó. Mas não deu jeito. Não teve tempo, né? Não deu tempo. E aí essa baleia acabou morrendo. Segundo consta, havia um ferimento nessa baleia. Havia um ferimento que pode ter sido provocado por alguma ferramenta ou material usado por pescadores. Tem muitos materiais aí de pesca, utilizados na pesca do dia a dia no Pontal do Ipiranga. Acredita-se que essa baleia tenha se ferido exatamente com um desses materiais aí. Só que até agora ninguém sabe confirmar nada. Então é menos um. O espetáculo segue. As baleias estão dando a voltinha por aí. Mas esse aí não volta para casa mais não. Esse morreu. Mas o grande detalhe é que os moradores lá do Pontal, muito poucos, né, relatam histórias de baleias que passaram pela região, como o que foi visto, né? O espetáculo que foi visto nesses últimos dias aí. Grande detalhe, né? Precisamos ainda preservar a natureza. E evitar, não é? Colocar tantos materiais para pesca, onde a gente sabe que a vida marinha cobra espaço. Essa baleia cobrou espaço, mas não teve seu espaço necessário e se feriu. Hoje no Ronda você vai ter outras informações, e daqui a pouco, inclusive, informações sobre a vacinação antirrábica. Atenção, está chegando. Prepare-se você também. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia sempre chega até você. Estamos de volta. Parece que apagaram a luz aqui, mas não deu nada não. Você nem percebeu, né? Então, está valendo. Gente, eu recebi um vídeo flagrante que veio do centro da cidade, da Comendador Rafael, lá no centro, perto ali do mercado municipal, onde o morador relata que tem muita gente que não sabe onde coloca container, que junta lixo, lixo doméstico às vezes, né? E vários outros. Mas olha só onde colocaram esse container. Mostra para mim. O morador ficou indignado porque calçada é o local apropriado para o pedestre. Mas através do 998506060, olha só, ele pegou o celularzinho, ligou a câmera e mostrou. Olha o impedimento. Isso aí chama-se impedimento, não é? Chama-se impedimento. Colocar o container exatamente onde é do pedestre. Sabe o que esse morador quer? A retirada do container. Ele quer a retirada. Tomara que a fiscalização da prefeitura olhe com carinho essa situação. Porque, na verdade, o morador tem razão, né? Ele está sendo cesseado do direito de ir e vir. É a mesma coisa de você estacionar o seu carro no meio da rua e deixar lá. Aí ninguém passa, não é? Você está cesseando alguém do direito de ir e vir. É o que está acontecendo aí, ó. É Comendador Rafael bem no centro da cidade. Atenção, fiscalização da prefeitura. É só dar uma passadinha por lá. E aí a gente resolve o problema, não é? Pode voltar aqui pra mim. Muitas pessoas já estão se preparando para a vacinação antirrábica. Que já tem data marcada. Atenção, você precisa ficar atento. Saiba como vai ser em todo o estado do Espírito Santo. Põe no ar. Muitos linharenses têm bichinhos de estimação, como cães e gatos. E para mantê-los saudáveis, começou em Linhares a Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva. O dia D da campanha será realizado no próximo sábado, dia 3 de setembro. Como a raiva é uma doença que tem um alto índice de morte, 99,9% dos casos. Ela leva ao óbito. Então, a única forma que a gente tem de prevenir é através da vacinação. Então, a gente precisa imunizar os nossos cães e gatos para garantir que eles, estando imunes, não vão transmitir para a população. É uma forma de cuidar da população também. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar mais de 27 mil animais aqui no município de Linhares, entre cães e gatos. Só que os animais, para receberem as vacinas, precisam ter mais de três meses de vida e serem saudáveis. Fêmeas, gestantes e lactantes, elas podem receber a vacina desde que não sejam submetidos a um grande estresse, se não é melhor esperar. E animais doentes não devem receber a vacina também. Os animais têm que estar saudáveis. A vacinação acontece das 8 às 17 horas, em vários pontos de apoio espalhados pelos bairros do município. Mas as pessoas que não levarem seus animais de estimação para vacinar até o dia D da campanha podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses, localizado no bairro Três Barras. Aqui na Unidade de Vigilância de Zoonoses, a gente tem a vacina disponível o ano inteiro. Então, se por algum motivo não pode ir no dia D, pode trazer o animal aqui. Só que, lembrando que a gente não vacina todos os dias da semana. Então, é bom entrar em contato aqui com a Unidade de Vigilância de Zoonoses para saber quais os dias do mês que a gente está fazendo a vacina. Pois é, então fique atento para vacinar o seu animal. Eu estou recebendo aqui algumas informações através do 9, olha aí, ó. 9, 9, 8, 50, 60, 60. Essa aqui vem do Betânia, né? Coloca lá, o que o morador está tentando me mostrar? Ah, tá! Ele está dizendo que assim continua a Avenida do Betânia, ou Avenidas lá do Betânia. Essa aí é perto de um ponto de ônibus. Não está dando nem para andar direito. E não dá mesmo, não. Porque se alguém passa de bicicleta aí nesse trecho, vai derrapar. É lá no Betânia. É claro que algumas obras estão em andamento, outras por causa de licitações tiveram que ser interrompidas, mas terão o seu recomeço. Mas o morador está registrando que ficou perigoso. Além de buraco, tem muita brita espalhada. Então, tem que tomar uma providência aí nessa rua, viu, gente? Olha, eu quero registrar também que muitas pessoas estão ligadas no Honda, lá na fazenda. Como é que é o nome da fazenda aqui? Fazenda Três Lagoas, não é? Tem foto? Então mostra. Mostra a foto do rapaz aí, ó. Fazenda Três Lagoas. Em breve, eu vou visitar essa fazenda. Eu recebi um convite para estar aí com vocês. Eu vou chegar aí nessa Fazenda Três Lagoas. Daqui a pouco de volta, eu quero trazer outras informações no programa Ronda da Cidade. Perde não. Voltamos já. De volta com o nosso programa que lidera a audiência nesse horário. A concorrência não gosta de ouvir isso, não. Mas é verdade, é só olhar lá na pesquisa. Olha aí, faz pesquisa. Gente, eu recebi agora informações de uma operação que aconteceu em Colatina, aqui bem próximo da cidade de Linhares. E veja só no que deu. Olha aí, ó. Quase três quilos de entorpecente foram apreendidos. Qual é o bairro? Ayrton Senna. Bairro Ayrton Senna. Aí espalharam tudo, porque o tráfico de drogas, ele vai lá e recolhe muito dinheiro. Tem celular envolvido, tem um monte de coisa. E Colatina, né, rapaz, que vivia uma vida muito tranquila com relação a essa história de drogas. Mas esta é a prova de que os traficantes às vezes escolhem os locais considerados tranquilos. Aí eu quero dizer que não só Colatina, Rio Bananal, bem próximo de nós, bem próximo daqui, também está vivendo esse mesmo problema, esse boom de drogas, muitos entorpecentes sendo apreendidos. Mas tudo isso acabou sendo apreendido no bairro Ayrton Senna. Em operações da polícia, o comando da polícia militar lá também não está dando mole de jeito nenhum. Agora falando aqui do estado do Espírito Santo, a polícia está investigando o caso da morte de um empresário em Cariacica. Eu tenho as informações, vamos pra lá. Grande Vitória, põe no ar. O crime aconteceu na rua Bolívar de Abreu, em Campo Grande, Cariacica, por volta de 9 horas da noite. O empresário Tiago Gonçalves Neto, de 26 anos, foi assassinado a tiros em frente a este salão. Segundo testemunhas, a vítima estava chegando em casa com a esposa, quando foi abordada por um assaltante que pediu o celular. O empresário, então, não reagiu. Mas quando fez menção de colocar a mão no bolso para pegar o objeto, o assaltante atirou várias vezes. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma pessoa foi detida e levada para a Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, mas ainda não há confirmação da autoria do crime. Câmeras de segurança do comércio da região podem ajudar a polícia a identificar o suspeito. No bairro, moradores e comerciantes estão com medo da violência. Era um grande amigo da gente, entendeu? E vizinho também, a mãe e tudo, então é uma coisa bem constrangedora. Qual que é a sensação? Pode acontecer com qualquer um? O que é que passa na cabeça? Lógico, pode acontecer com qualquer um, né? Independente dele que aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa. O que vocês esperam aqui na região? Mais segurança. Estamos sujeitos a essa situação a qualquer momento, porque o ladrão vem justamente na hora que a gente não espera. E acontece a situação. E realmente é muito desagradável. A gente lamenta a perda dessa pessoa que perdeu esse antequerido, entendeu? Que Deus possa estar confortando o coração dessa família. Mas, infelizmente, nós precisamos mais de segurança. É isso aí, a polícia está investigando. Eu sempre sou defensor de boas investigações para provar a lisura da polícia quando recebe umas informações dessas. Mas o crime é sempre terrível de se relatar, não é? Tomara que encontre quem fez isso aí. Gente, nós estamos falando de crise hídrica, nós estamos falando de lagoas, nós estamos falando de rios, uma situação terrível. Nós acompanhamos vários municípios em situação calamitosa. Só que aqui na cidade de Linhares, é inconcebível você falar de crise hídrica Quando nós temos 69 lagoas, já tivemos mais de 100. E temos rios também, muitos rios. E o que mais nós falamos aqui é o Rio Pequeno. Rio Pequeno que nos serve para o abastecimento de água. Estava bastante assolado o rio, estava numa situação terrível, mas a captação de água ainda é feita de lá. Qual é a contrapartida dos poderes constituídos para preservar o Rio Pequeno? Eu recebi um vídeo mostrando isso, mostra aí, olha o Rio Pequeno. Lamba, tadinho. Mas enfim, esse é o Rio Pequeno que nos serve de abastecimento. A contrapartida é essa, cuidar, as laterais ali precisam ser bem limpas, ficar limpas e preservadas. E aí está, recuperação do Rio Pequeno que já começou. Nós ainda somos privilegiados com relação a recursos hídricos, por isso é que nós temos que cuidar. É a Prefeitura Municipal, essa iniciativa é da Prefeitura em limpar esse Rio Pequeno, dando a ele uma maior vazão, limpando, cuidando desse assoreamento que atinge esse rio já tem muito tempo. Cuidando disso, nós preservamos esse manancial importante. Dá só uma olhada. E é um trabalho incessante, que começou há pouco tempo, olha a limpeza como está acontecendo. Começou há pouco tempo, mas já traz um grande resultado para nós. É muito bom ver o Rio Pequeno sendo cuidado assim, não é? Nas imagens do grande Bruno. Aí Bruno, um abraço! Gente, eu quero falar agora sobre impeachment da presidente Dilma. Seguramente ela vai ser cassada. Eu estava lendo agora um artigo da Alemanha, o observatório alemão que está observando todo esse circo. Eu estou chamando de circo, isso é coisa minha, viu gente? É a forma que eu estou vendo. Isso é um circo, não é? E o observatório alemão, ele chegou à conclusão que na verdade não tem crime de responsabilidade, mas na verdade a deposição de um poder. A deposição de uma presidente. É isso que estão vendo lá na Alemanha desse jeito. Imagine da forma que eu deva ver. Mas e o povo nas ruas, hein? O povo nas ruas falou a respeito desse impeachment. O que é isso? O que estão vendo até agora? Tenho essas informações. Põe no ar. O período que ela ficou afastada agora, eu acho que a gente já consegue ver um bom resultado. Então eu acredito que a população toda acho que está querendo mesmo que ela saia. Sou contra. E por que você é contra? Porque se a gente vai mudar o que já está ruim para o pior, é melhor ficar com o que está ruim. E o afastamento dela acho que vai piorar para o que já está. Já temos andamento disso, então é melhor continuar do jeito que está. E seria bem melhor de uma ficar do que ela sair. Acho que o brasileiro deveria repensar mais e procurar estudar mais sobre a política e o impeachment. O que realmente deveria ser feito. Sabe por que eu sou contra? Porque aquele que está lá, ele está querendo mexer no nosso dinheiro, no nosso salário, no salário do trabalhador. Então eu sou contra o afastamento dela, porque ela lá, ela estava fazendo as coisas boas para a gente. E ele já, as coisas já está tudo lá em cima. Se está ruim, a gente tem que tentar melhorar. Não ficar na mesmice, sem desemprego. Totalmente está o desemprego aí no Brasil, a gente está vendo. A inflação está cada vez maior, entendeu? E os alimentos, principalmente, a gente precisa de quê? De saúde, de educação e alimento, né? Para ser afastada definitivamente, a presidente Dilma Rousseff precisa receber pelo menos 54 votos favoráveis ao impeachment. Caso isso aconteça, ela perderá os direitos políticos por oito anos, a partir de 2018, quando terminaria o seu segundo mandato no governo. Então é isso, fazer o quê? Decidiram tirar, então vão tirar, né? A verdade é essa. Mas o povo tem entendido muito pouco desse impeachment, desse processo, que é democrático, é. Agora os motivos que levam até ele, é isso aí que precisa ser observado. Senão, ou é farsa, ou é golpe, sim. Sabe quem está escrevendo isso? O jornal Le Monde. Esse Le Monde é da França, viu, gente? Eu fico muito preocupado quando o olhar de fora para dentro do país é esse, de farsa ou golpe. Eu estou reproduzindo apenas o que os jornais estão transcrevendo lá fora, viu, gente? É mais ou menos por aí. Honda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos amanhã. Um abraço, então. Até lá. Tchau, tchau.